Bora, 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 meu parceiro, chega! Câmara tá ligada, mano, tá fugindo da câmara, cara! É, só se ouvir daquele jeito, bora! Saara 300! Já tem alguma no Diner, já? Nunca! Primeira que eu vim na minha frente! É, vamos fazer a primeira, botar o... botar pra atorar ali, daquele modelo. Só falta... só deixa aquele comentário, curte aquele vídeo, segue nós, já segue o Rodrigão 011 também. Agora dá atenção na Saara, na Saara, essa daí é o único, mano. Dá atenção no escapamento ali, ó. Essa aí não tem nenhum... Ó, quando a moto chegou, o cara já trouxe a moto desse jeito, tá, pessoal? Já veio assim, né? O que é que eu vou fazer, né, cara? Rapaz, né, cara? Sem placa, sem placa, sem placa. Chega aí, meu parceiro, chega aí, chega aí. A moto era zerada, pessoal, tem 600km. Zerada assim, né? Não é mais nova, né? Tem gente que fica brava quando fala que a moto é nova, assim. É, né? É. Tem 600km caindo essa moto, é... Tudo original, exceto o escape que o Rodrigo já desenrolou lá. Quem foi que fez essa... Desenrolou essa furvão? Rapaz, 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 cara, ficou bacana pra caramba. Eles usaram a ponteira aqui da Fortuna. As molinhas, ó, fica o GRS, tá ligado? As molinhas. E ainda, é, trouxe, você trouxe o GRS, uma ponteira GRS também, com encaixe que dá pra tirar e colocar e fazer os testes. Então, vai ficar top. Já tá no pelo já, porque é só botar aqui, pra chuzar e marcha. Então, o vídeo é o seguinte, pessoal. Essa área 300km com escape, tá com filtro ou sem filtro? Sem filtro, sem nada. Essa área 300km no estilo da quebrada, no estilo do rolê, né? No dinamombo. O que será que vai vir de potência? O que será que vai vir de torque? Fantô, e aí? Bora, bora realizar esse desejo? Senta, tá doido. Pessoal, senta a marcha. Senta a marcha primeiro. Pessoal, senta a marcha. Pessoal, senta a marcha. Pessoal, senta a marcha, até, é a marcha da campanha. Pessoal, senta a marcha. Pessoal, senta a marcha. Vamos fazer uma avaliação técnica aqui Primeiramente A moto tem um Tem um desenho de curva muito bom A moto é boa, essa moto anda pra frente Não tem o que falar Aqui nós temos terceira marcha A moto dando seus 23,5 cv 23,6 cv Aqui nós temos a quarta marcha Você sabe quanto que dá a original? Cara, nós temos referência à Twister A Twister vai dar aí uns 20, 21 Caramba, então Quanto que vai dar a Twister? É 21 e pouco, com certeza 21 e pouco, né? Ganhou mais de 2 cv só com escapamento sem filtro? Cara, o escapamento sem filtro já vai dar uns 2, 3 2, 3 cavalos fácil Fácil, fácil Só o escapão sem filtro, família Mas não é só o cavalo, tá? Tem uma questão aqui que é um pouco mais técnica É o seguinte, é como que a cavalaria Se apresenta na curva de potência Aqui a moto está dando uma cavalaria E tem uma sustentação aqui até um corte muito boa Cara, quinta marcha Dá o pico de cavalaria aqui Ela vem correndo até o corte Caindo muito pouco, Rodrigo Mano, é uma moto que ela vai Ela é constante Ela vem andando Ela vai dar velocidade E ela vai cortar a sexta Em sexta marcha aqui, ó Dá pra gente ver o torque da moto É isso aí, vamos ver o torque da braba Da bruta Vamos ver o torque da bichora Saara, Saarinha 300 Saara 300 Dois quilos ponto Série de torque Pico de três quilos de torque, hein, pessoal Tiago, cheguei Cheguei, Tiago, ó Olha o torque do bagulho Três quilos de torque, mano Três quilos de torque, mano? Três quilos de torque, mano Ó, motinha bacana, hein, cara Gostei da moto É isso aí Dá pra melhorar? O desafio agora é colocar um comandinho aí Comandinho, pai? Comandinho, né, cara? Só um comandinho, né, cara? Vamos ver, hein 7 motos Colocado O importante aqui, pessoal É o pastilhamento Pastilhamento é correção de folga de válvula É aquela regulagem de válvula que se faz quando as motos é com parafuso Só que nesse caso a moto não tem parafuso no balancinho, né? É só a patinha aqui, ó Então a correção da folga é feita substituindo a pastilha da válvula Substituindo por uma pastilha maior ou menor Até ficar na folga indicada Que é essa pastilhazinha aqui, ó É um serviço básico, inclusive recomendado pela condicionária Fazer periodicamente aí seis, dez mil km, né? Independente de fazer troca de comando ou não Porém, quando se faz qualquer serviço de cabeçote Mexeu em válvula, mexeu em comando Desmontou a parte de cima Tem que pastilhar e tem que fazer a correção Simples e necessário Comando instalado, pessoal O motor está no aquecimento aqui do motor Já está aqui um trem do time Vamos deixar o motor rodo, o conjunto poder aquecer Ontem já passamos ela Já vimos o depois O Rodrigo já fez o vídeo Já mostrou o resultado Mas eu quero finalizar o meu vídeo E mostrar o resultado para você hoje A diferença do vídeo do Rodrigo para o meu É que no vídeo do Rodrigo tem uma passada no dinamômetro Onde o pneu estava na pressão E a corrente estava igual ao agente meio Igual ao que foi feito na primeira passada do antes E agora eu aumentei 15 libras na pressão do pneu E lubrifiquei a corrente Então ela já ganhou um cavalinho aí, ó Um cavalinho até um pouco mais Só nessa brincadeira Isso em uma dada região, né? Não de pico De pico deu 0,3, 0,4 Alguma coisa assim Mas a ideia agora é fazer Vou passar em sexta marcha Sexta marcha Que é a marcha de velocidade final É a marcha que a gente vai ter uma noção mais clara Dos ganchos da moto E aí Que é a marcha E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem a parada verde, apesar que tem a variação, pessoal, deixa eu só fazer uma mudança aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu fiz bastante passado com a moto e a gente consegue verificar uma estabilidade muito boa entre as passadas, né? Tem uma pequena oscilaçãozinha, mas é a oscilação de teste, né? Que isso é normal. E ela fica sempre oscilando dentro da mesma linha. Então a moto tá com um acerto muito estável, né? A moto tá bem corrigida. É injeção original, tá? A moto tá com injeção original, sem nenhum tipo de mudança ou correção. É... Somente aqui, né? Pra gente... A diferença do primeiro teste pra esse teste, do teste antes, né? Quando o Rodrigo chegou. Esse ganho de potência que vocês estão vendo é o comando e a parte de graxa de corrente e pressão de pneu. Então, é comando, né? Bem dizer. Beleza? Fica aí o vídeo do resultado do comandão na Saara 300. Já tive a oportunidade ali de fazer um serviço, colocar um comandinho. Pô, bacana pra caramba. Muito feliz ali pela confiança do Rodrigo de trazer a nave aqui pra gente poder dar aquele upgrade. E é nóis, rapaziada. Ó, esse comandinho aqui eu tenho pra vender. É o mesmo comando da Twister 300F. Tá disponível. Chama o nosso vendedor. Chama no Instagram. Chama nos links. É daquele jeito, pessoal. Tá disponível. Se possível, nós vamos deixar também o acesso aí no vídeo do YouTube pra vocês conseguirem ser direcionados, tá? A instalação, igual vocês viram, tem que fazer o pastilhamento, tem que dar atenção pro pastilhamento, fazer a correção das folgas de válvulas. Uma vez que fez isso, é só fechar o olho e subir em cima e acelerar. Até o próximo.